É, quem é você? Eu sou a Roxy e eu não falo com gatinhos memados como você Não somos do mesmo mundo, tá entendendo? Eu vim do lixão Eu vim do lixão também Eu sou um guaxinim Você é um guaxinim? Que engraçado Gatinho fofinho Gatinho fofinho? Já falei que eu sou um guaxinim Gatinho fofinho, não queria te assustar